Podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparadas para o futuro. Visionários estreia sua primeira temporada, a nova liderança, que no próximo episódio traz Poliana Abreu. Poliana Abreu é diretora de conteúdo, marketing e parcerias da HSM e Head da Singularity University Brazil. Graduada em Relações Internacionais e com MBN Gestão de Negócios, se especializou em ESG, Cultura Organizacional e Liderança. Há mais de 12 anos no mercado de educação executiva, trabalhou anteriormente na Fundação Dom Cabral, Consultoria Ideia Sustentável e Grupo Ânimo Educação. Podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparadas para o futuro. Apresentação do autor, consultor, palestrante e TEDx Speaker André Belo. Distribuição via Spotify e principais plataformas de áudio. O oferecimento The Human Power. Indie él risque de terapia роста e É um pequeno passo para o outro é uma grande leça para o outro é de humanos. A pensar em lei é um atício indignado e inglês,